Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Sou do canal Caminhos de Kombi. Pois é. O doutor Alcides vai fazer uma cirurgia. Vai ficar ajeitando os olhos aqui. Não repara a bagunça ali não, viu, gente? Que você é a traia do Alcides. Alcides é acumulador. Não repara. Ó, ó. Nossa, essa câmera tá suja. Só o lugar da Glorinha. E agora, né? A resta é Uber, né? Então, se eles andam de motinha, né? Mas vai fazer cirurgia e de moto. Eu não arrisco vir dirigindo. Não sei como ele vai ficar depois. A escola tá funcionando. Alcides não doce de férias. Alcides já deu um atestado, né? Um atestadinho aí. Esse menino chegando atrasado ali. Mas é fiscal. Você vê o Alcides é caixinha, gente. Ele nunca faltou um dia de trabalho. Pois é, gente. Aqui nós estamos com o Uber já fazendo o merchan do canal. E descobrimos que ele é YouTube também, gente. E das músicas que a gente gosta. Da nossa época aí, hein? Como que é o nome do seu canal? Eden DJ. Eden DJ. Olha aí, gente. Dá uma moralzinha lá pra ele. Volta pouco pra ele monetizar o canal, né? Vai, se inscreva e diga que veio pelos caminhos de Kombi, né, Alcides? É isso aí. Eu coloco. Faço sequência. Eu coloco. É isso aí, sim, hein? Coloca na descrição, viu, Alcides? Vou pôr ali. Vou encontrar o canal dele lá e vou pôr na descrição. Eu vou procurar o seu lá pra ver de cunhada. Ok. Você que é minha esposa, eu ensina com ela. É, tem que ir. Começa a pesquisar aquelas piadas. É, tem que ir ao lado. Hora da espera. Tá com medo doces? Ficha feita? Eu não. Tá com medo não? Você tem medo de agulha. Vai ter agulha? Mostrando os medos doces. Claro, vai cortar essa carne aí do... Não gosta de agulha, não. Não é nem eu que não gosto de agulha. Meu corpo não gosta. A agulha entra e meu corpo, a pressão cai e desaparece antes mais. Meu Deus. São frouxos. Muitas emoções hoje. Lá vai ele. Será que eu volto enxergando melhor? É, gostei. É, tô voltando, hein? Difícil. Difícil é se ele enxergar bem e ver que a feura aqui ainda é querer separar, hein? De frente à clínica do Dr. Carlos, o Cid já saiu, foi uma horinha lá dentro. Zóia que tá tapada aqui agora. Vamos ver se vai ficar sem zóia com zóia agora. Vai matando quem tava matando ele, porque ele tava de junca da cirurgia. Correu tudo bem, né, Osídeos? Tudo tranquilo. Aí, agora é só recuperação, gente. Com cola, não tem ponto, não tem nada. Né? Osídeos foi chique, ele pagou a cola. O plano arca com ponto, né? O Cid sugeriu a cola, mas a gente vai ficar em casa. Vou gravar um pouquinho pra vocês a recuperação dele. E nisso a gente vai mostrando a Glorinha conforme tá lá a Glorinha, né Osídeos? É. Vou gravar o seu pé aqui, vou gravar o seu pé. Não tem nenhum óbvio de escuro. Ai, que lindo que tá o olho. Tá feito o olho. Limpinha, nunca acertei o seu olho tão... É, meu povo, não teve muito o que gravar, não. Vocês dão um pouquinho de trabalho. Sabe que homem quando faz as coisas, tá dodói, ele sica, bebezão. E foi punk. Que a cada duas horas pingar colírio, gente. É uma maratona braba, hein? Meu Deus. E aí, como tá, Osídeos? Tá meio escuro, gente? Porque não pode ficar no claro, viu? Nós estamos aí. E o olho? Tá enxergando o olho? Mais ou menos. Se forçar um pouquinho, começa a... Tá bem vermelho dentro, gente. Não vou mostrar pra não. E... E agora vamos lá no retorno, né? Fazer o retorno agora. Um dia após, vamos lá no retorno. Bora? Bora. Aqui, meu povo, virou uma maratona de pinga-pinga. Pingou? Acho que pelo horário, eu deixo a sacola de remédio, esse aqui, ó. Trocentas vezes ao dia. Levar só esse. Porque esse aqui é a cada duas horas. Bora. Bora, meu filho. Leva eles, não. Não, não. Eu tinha que ter um óculos escuro, mas... Ah, todos lembram, né? No rumo da Kombi, eu tinha a lente desse daqui e acabaram roubando junto. Né? Aquela capinha que grudava assim. Agora tem que ir atrás de outra. Tava no porta-luva da Kombi, roubaram. Fazer o quê? O que o cara vai fazer só com a lente daquela que não tem óculos pra colocar? Idiota, meu. Ladrão de galinha que não sabe nem o que tá roubando. O Uber chegando, mas, gente, toda vez que desce e não vê a Glorinha ali, é um buraco. Você não tem ideia. Você não tem ideia, ó. O que já tá lá? Vou ser de professor, gente, olha. Tá ensinando língua portuguesa pro nosso amigo, Venecio Orlando. Eu sou físico, mas... A gente fala de aula, a gente tem que aprender tudo, né? Gente do céu! É, o Alcides fora da aula, mas a aula não sai do Alcides. Meu Deus! Pois é, gente. Tamo aqui, o celular acaba de despertar pra pingar a colina. Vou ter que esperar um pouquinho pra chegar na clínica pra fazer pingar. Porque como que aplica dentro de um carro um movimento? Não tem jeito, né, meu povo? Deixa nós atravessando a faixa, né? Isso. O Alcides tá ali, né, no retorno. Vamos ver se tá tudo ok. O senhor veio aqui com a gente, dia 14, foi... Só veio uma vez, né? Só veio uma vez. Depois eu vou querer... Pra ele passar tudo, né? Posso estar lá no vídeo, como é que tá, e como é que ficou o zóio, depois pronto. Agora, no entanto, né? Só veio tudo. Deve bonitinho, que precisa dizer que ficou bonito. E apanhei o zóio. Pode filmar, sabe? Esse aqui é o primeiro dia, depois da operatória, o seu auxílio, já... Abre os olhos e sabe mais um pouquinho. Tá bem mais limpo, olha. É que vocês não viam pela cama, né? Mas era aqui bem coberta. É... Caraca, velho. Agora, né, que nem alguém tem que ver isso. Já aqui no Uber, né, indo pra casa. 15 dias de molho, né, Osítios? É, pra casa não, né? Vai ali arrumar um óculos, que eu tenho que ficar com óculos escuros, senão não tem jeito. É, e ele tá querendo usar, ver se compra a capinha desse, né? É, ver se compra a capinha desse aqui, ou comprar outro pra usar nesse daqui. Porque a gente que usa óculos de grau, comprar óculos escuros avulso, fica seco, fica embaçado, né, gente? Então tem que usar algo que esteja uma graduação, né? É, que é sobreposto. Esse aqui tinha o sobreposto, né? Arroba... Você já explicou esse vídeo. Então partiu. Estamos aqui na... Chama Batista. Famosa. Agora tá tranquilo, o trânsito tá bom. O trânsito tá banho. Só tem pênis de cara, no momento só. Só uns 20, 30 só. Nunca entrei nessa entrada, mas o sul já tá ali, coitado. O shopping aqui é bem extenso, gente. É bem grandão. Estamos perdidas. Mais uma hora ela se acha aqui. Tô perdidinha. Mais uma hora ela se acha aqui. Tomara que a gente consiga o mesmo modelo, né, gente? Que daí o Alcides não precisa mexer com lente, com nada agora. Só vai usar a capinha por causa do óculos escuro, por causa da cirurgia, que o olho dele tá bem sensível. Não é aqui? Infinita, né? Tomara que consiga. Já fomos em duas e não achamos o modelo. Mas vai o Alcides de novo. O Alcides já de óculos novo escuro, né, gente? Teve que tirar o escorpião do bolso. Mas... Todavia entre tanto. Eu gostei ele muito com esse óculos aqui, gente. Concordam comigo? Eu queria que eu comprasse esse daqui, ó. Olha que não ficou melhor. Assim, daí no normal, que nem a gente vê. O que vocês acham? Esse ou o tradicional quadrado dele? Eu gostei muito de estilo aviador. Eles vão ter que gostar desse daqui, ó. Ele já escolheu esse. Tira pra ver um. Normal, não, Cícero? Ai, eu notaria que ele pegasse o aviador, mas não foi da sua vez. Tia. Tia. Tia.